O Piauí faz parte dos 16 estados com casos registrados de sarampo. Por isso, as autoridades em saúde estão realizando várias ações de prevenção continuamente. O estado já confirmou quatro casos da doença e tem 15 sob investigação. O sarampo, a gente sabe que a gente tem que ter duas doses de vacinação. O que está acontecendo? As mães levam uma criança para fazer a primeira dose e a segunda dose não é realizada, que é na segunda dose que você completa o esquema vacinal, ou seja, sua criança considera-se eminentemente imunizada. O sarampo é a doença causada por vírus, por isso o tratamento é feito para amenizar os sintomas. A Secretaria de Estado da Saúde tem se preocupado principalmente com o público que está mais vulnerável à doença. A preocupação mais não só da Secretaria como de todo o Brasil é um grupo de maior risco. O grupo de maior risco são as crianças menores de cinco anos. Por quê? Porque elas ainda não têm um sistema de defesa completo, ou seja, uma imunidade completa. Ela ainda está ativando a sua imunidade. E os outros grupos maiores são até 29 anos, porque é nessa faixa etária, bem aí, o maior, a gente chega e diz que 95, 90 a 95% dos casos de sarampo do Brasil são nessa faixa etária de até 29 anos. A transmissão do sarampo é via oral, por meio da fala, tosse ou espirro. A única forma de prevenção é a vacinação. Os sintomas são mal-estar, febre, tosse, coriza, conjuntivite e manchas vermelhas pelo corpo. Para prevenir o surgimento de novos casos de sarampo, o Ministério da Saúde vai promover duas campanhas de vacinação. A primeira, no mês de outubro, para crianças até 5 anos de idade. A segunda, para adultos até 29 anos de idade. Para quem tem acima de 29 anos de idade, com certeza já foi vacinado. Mas na dúvida, pode procurar um posto de saúde e se vacinar. Existe uma arma de combater o sarampo, essa única arma nós temos disponível nas unidades de saúde, que é a vacinação. Então, hoje o adulto, se ele quiser fazer uma vacinação, por exemplo, até 29 anos, é indicado duas doses. E, para as pessoas de 30 até 49 anos, é indicado apenas uma dose. Então, essa é a recomendação que a gente faz em relação ao controle efetivo do sarampo.